Fala galera, tranquilo? Estou aqui com essa fera, o El, um dos caras que mais faz gol hoje em dia no futsal do Brasil. Jogador da Intele, já vem há algum tempo muito bem, foi convocado para a Seleção Brasileira, terminou a primeira fase da Liga com 15 gols e está aqui para bater um papo com a gente, um papo descontraído, é um cara bacana, está sempre ajudando os companheiros, enfim. O El, prazer estar contigo aqui, me conta um pouco da tua história, conta para a galera aí, como é que você começou no futsal e o que te levou a jogar futsal? Primeiramente o prazer é meu estar com você aqui, esse ano é que as coisas têm acontecido para mim, graças a Deus, eu comecei em 2000, tinha 7 anos de idade, na União Mauá, na minha cidade, em Mauá. E é o Guita também mora, é de lá? É o Guita é meu conterrâneo lá. Pô, está batendo palmitos com bateria, com a rapaziada em Mauá agora. A gente veio de lá, eu comecei lá, aí até, fiquei lá até 2006, em 2006 fui para Ribeirão Pires, fiz dois anos em Ribeirão, até 2008 eu comecei, me ingressei no campo, né, aí tentei até, o campo até ali 2010, mais ou menos, quando eu voltei para o salão, e aí 2010 eu peguei o finalzinho, que eu era sub-17 ali, joguei na base do Vinil, depois, no outro ano, já primeiro ano de 20, joguei o primeiro semestre no MESC, em São Bernardo, depois no segundo semestre eu cheguei ao Palmeiras, aí fiquei até 2012, em 2013 fui para o Corinthians, tive um ano muito bacana ali, né, com aquelas feras todas ali, teve até uma passagem legal que eu conheci, que é um cara que para mim foi o melhor pivô que eu vi jogar, que foi o Lenísio, e era meu amigo de sala na faculdade, então eu tive, foi ali onde eu vi que as coisas poderiam dar certo, né, e aí ali eu continuei, acabou o ano, acabei não renovando, fui para Bento Gonçalves, acabei fazendo uma boa temporada lá também, fiz 20 jogos e 20 gols lá em Bento, foi uma temporada, minha primeira temporada como adulto, depois eu fui para, em 2015 eu fui para Paranavaí, em São Lucas, fomos semifinalistas do Paranaense, foi um ano muito legal também, em 2016 eu fui para São Caetano, no meio do ano eu fui campeão mundial universitário, com o Fernando Cabral, grande treinador, grande amigo, uma grande oportunidade que ele me deu, e cheguei em Jaraguá, né, só que eu peguei a liga já no final ali, fiz apenas 6 jogos na liga, no Catarinei chegamos na semifinal também, e esse ano cheguei na Inteli, né, por meio do Bruno, né, que é o filho do Sidão, que trabalhou com vocês no universitário, no mundial, e aí graças a Deus esse ano as coisas aconteceram, né, eu falo que tive a primeira oportunidade de jogar a liga desde o início, né, e aí as coisas aconteceram assim, eu agradeço muito a Deus por esse ano. Pô, que bacana, que bacana, história legal, de ralação, né, de correr, a gente às vezes não tem ideia de como o jogador passa por tantos clubes, até se afirmar, né, de repente numa temporada consegue mostrar a qualidade que tem, mas me fala da emoção de ter sido convocado, de estar com o Falcão ali, não só com o Falcão, mas com grandes jogadores, quer dizer, você vinha jogando a liga, conseguiu jogar uma temporada inteira, já tinha jogado uma temporada inteira, conseguiu nessa também se destacar, mas aí é convocado para a seleção brasileira e tem que encontrar aquelas esferas lá. Como é que foi isso para você? Eu falo que a gente sonha, mas a gente não espera, né, tipo, quando chegou a notícia da convocação, realmente para mim, o que me deu foi o Sidão, eu não sabia nem o que falar para ele, eu falei, pô, Sidão, não sei o que eu te falar, porque de repente você passa uma infância inteira acordando aos domingos de manhã para ver as esferas jogarem, e de repente você se encontra ali, né, para mim foi uma experiência, assim, única, um momento que eu vou levar para o resto da minha vida, que eu vou ter o prazer de contar para os meus filhos, né, que meus pais teve a oportunidade de ver isso também, então, assim, realmente é uma coisa mágica, né, cara, porque a gente trabalha para caramba, assim, a gente sonha com isso, mas, como eu falei, a gente não espera, e quando chega ali, você se vê ali naquele momento, realmente é coisa, assim, de... só quem vive mesmo, palavras faltam nesse momento para explicar, né, porque não tem como, é coisa que você sente... Muito legal, cara, muito bacana, deve ser uma emoção espetacular mesmo. Mas eu tive uma passagem, né, com o El, que nessa temporada aqui o Vinícius se despediu, né, e teve um jogo em São Sebastião do Paraíso, o Carlão, que era o supervisor da equipe, e convidou para ser o treinador, né, das estrelas da Intele, contra as estrelas do Atlético Mineiro, que foi o clube que o Vinícius também arrebentou na liga. E aí, você quer contar aí o quê? Eu pedi tempo para chamar a reportagem toda, mas você imagina, dirigindo uma porção de fera, com a imprensa toda em cima, mas um jogo festivo, o que eu falei lá? Ele pediu tempo, né, e aí era uma foto para nós lá, ele pediu tempo e falou assim, rapaziada, é o seguinte, eu quero a WD43 ao Cubo, e aí todo mundo olhou e falou, vocês sabem o que fazer, é isso, 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 e aí a gente foi lá e fez a jogada, aí deu tudo certo. É isso aí, tá vendo? A relação não entrou por um detalhe, mas valeu, mas depois eu desenhei a jogada, desenhei. Mas na hora ninguém fez a jogada, essa é boa, essa aí... Toda a reportagem veio falar comigo depois, mas posso contar essa resenha rapidinho, isso aconteceu de verdade, em 1990, Fluminense, onde eu era, na realidade eu era o treinador, né, mas o Vitor Emanuel, que foi até comentarista lá do Sport TV, ele que comandava a equipe, eu treinava a equipe, ele comandava. E a gente precisava da vitória contra o Grajal Country, que era uma outra equipe de muita qualidade, e o jogo 0x0, 0x0, faltando 1 minuto e 40 para terminar o jogo, ele pediu tempo. Só que o capitão da equipe adversária, que é o Mauricinho, que é hoje treinador do Sub-20 do Flamengo, é um grande treinador, já foi campeão no Botafogo, tanto no futsal quanto no futebol, ele veio, ouviu o tempo, ficou lá, aí o Vitor falou, pode vir, não tem problema nenhum. Aí quando a galera chegou ali, nós vamos fazer a jogada WD43 ao cubo, se fizer ao quadrado não vai dar certo. Aí o Mauricinho ficou olhando, foi lá contar para o treinador, beleza, ninguém sabia que jogada era essa, até porque a gente não tinha jogada nenhuma. Aí a bola rolou, o Rogerinho deu para o Cadu, que jogou no Fluminense, foi volante, o Cadu driblou um cara, botou a bola na gaveta, 1x0, a gente classificou e tal, foi uma memoração, aí o Mauricinho veio falar com todo mundo, meu irmão, aquela jogada WD43 ao cubo, essa é, não posso nem falar aqui, mas enfim, essa é a história, foi muito bacana. Ué, eu queria que você falasse um pouquinho do que você achou dessa competição. Esse ano, a Liga Nacional de Futsal, chegando com quatro equipes, nas semifinais, que nunca tinham vencido uma competição, e agora nessa final inédita, a Joinville, que já vem batendo na trave há muito tempo, jogando contra a Soeva, que há muito tempo também, vem conseguindo chegar, com uma certa limitação financeira, com uma certa limitação de estrutura, um grande treinador, e grandes jogadores também. Isso vem para comprovar que a nossa Liga é a Liga mais forte do mundo, porque eu acho que das 20 equipes que entram, esse ano teve 17, apenas acho que todas têm condições de chegar. Eu acho que passa muito pelo trabalho, passa muito pela seriedade no projeto, acho que as equipes que conseguem isso, saem na frente, conseguem manter seus elencos, mesmo que com uma folha mais modesta, mas com o trabalho realmente, dando a cara para bater ali mesmo, todo dia ralando, eu acho que as coisas acontecem. Tem que ter um pouco de paciência, é claro, mas eu acho que esse ano veio para comprovar isso, foi no passado a Soeva chegou, esse ano o trabalho do Luciano Bonfim no Foz, também foi muito bem reconhecido, porque chegou também, com um grupo modesto. O Joinville nem se fala, já faz tempo que vinha batendo na trave ali, querendo chegar, uma chegou, se não me engano, em 2012 ou 2013 contra a Interi, mas não conseguiu o título, e eu acho que chegou as duas equipes também que mereceram. São dois caminhos diferentes que eu vejo, o Joinville com uma equipe muito organizada, muito bem treinada pelo Vander, uma equipe com uma intensidade muito alta, que põe o jogo, que imprime o seu jogo, e a Soeva na superação, que com todos os desfalços que tiveram durante o ano, com as lesões, o Malafaia brilhantemente conseguiu extrair dos seus jogadores o melhor. Então, eu acho que isso é de se louvar. Qualquer um dos dois que vencer, eu acho que o título estará em boas mãos, por causa disso, porque cada um chegou com a sua peculiaridade, chegou do seu jeito, da sua maneira, mas chegaram, chegaram com um trabalho honesto, com um trabalho justo, e quem vencer, eu tenho certeza que fará bom proveito do título, que estará em boas mãos. Grande abraço para você, temporada espetacular, muito merecido aí tudo o que está acontecendo na tua vida, que Deus te abençoe sempre, e eu queria que você pedisse para a galera, para assistir a partida amanhã às 11 horas no Sport TV. Galera, amanhã às 11 horas, não percam a grande final da Liga Nacional, a Soeva e Joinville, ou melhor, Joinville e a Soeva. Contamos com a torcida de todos vocês aí, que vença o melhor. É isso, galera. Daniel Pereira narrando, Marcelo Rodrigues nos comentários, Thiago Crespo na reportagem. 11 da manhã, nossa transmissão começa às 10h15, 45 minutos de pré-jogo para você. É futsal na veia, estamos juntos. Valeu!